A Prefeitura de Areia Branca anunciou nesta terça-feira as atrações que vão fazer parte da festa de agosto relacionada às comemorações de Nossa Senhora dos Navegantes. A festa é tradicional na cidade. Movimentação grande na Prefeitura de Areia Branca nesta terça-feira. Foi o lançamento da festa de agosto. A festa de agosto em comemoração à Nossa Senhora dos Navegantes acontece de 7 a 15 de agosto. O evento foi realizado pela última vez em 2019, antes da pandemia do coronavírus. A perspectiva é muito boa e que o evento a gente espera gerar muito emprego na cidade, melhorar a economia. Então é uma oportunidade muito grande que a gente vai resgatar depois de dois anos de pandemia. O evento de lançamento contou com a presença da imprensa, vereadores, empresários do setor hoteleiro e a população geral. A Prefeita de Areia Branca, Iraneide Rebouças, falou sobre as novidades. Agora vamos trazer para as ruas alegria, festividade para o nosso povo. Também há um aquecimento na economia local e trazer de volta, vamos dizer, as famílias que moram longe, que vêm rever seus familiares, os turistas. Nós temos uma cidade de sol, de mar, de energia limpa, de petróleo, de 42 quilômetros de orla marítima. Estamos convidando todo o Rio Grande do Norte para se fazer presente. E fique atento às atrações. No dia 7 de agosto, um domingo, Lieberte Rodrigues, Camarguinho e Valquíria Santos. No dia 8, Festival de Danças, San Bloco e Felipe Amorim. No dia 9, Pagode Coisa Nossa, Som da Ilha e Xã de Avião. No dia 10, Forró do Rolé, Fernanda Azevedo e Luan Estilizado. Às 5 horas da tarde, tem trio com Bel Marques no Circuito Por do Sol. No dia 11, Festival de Dança, Muni Santos e Henri Freitas. No dia 12, Pagode Sem Malícia, Bota Pra Torar e Tati Guel. No sábado, Paranoicos, Baculejo e Najib. No domingo, dia 14, Alto dos Navegantes e Padre Nunes. E no dia 15 de agosto, uma segunda-feira, a festa de encerramento. Às 7 horas da manhã, tem a procissão marítima de Nossa Senhora dos Navegantes. Às 8h30, Missa do Peregrino. E às 5 horas da tarde, no encerramento, procissão terrestre de Nossa Senhora dos Navegantes. A festa de agosto também terá a parte religiosa com missas e novenas, realizadas na Igreja de Nossa Senhora dos Navegantes. Para quem vai participar da festa, fica com boas expectativas. Dona Olivia, fala um pouquinho para a gente sobre a importância da festa de agosto para o município de Areia Branca. Eu vejo o movimento, a circulação de dinheiro dentro da cidade, já que nós passamos dois anos sem ter festas e ficamos à mercê. Então, hoje em dia, a festa em si é um resgate financeiro e turístico para a nossa cidade. É muito importante a população vir participar da festa. E nós aqui da Agência da Capitania dos Portos estaremos aqui para apoiar em relação à segurança do tráfego aquaviário, em relação à organização e estamos aí para apoiar a Prefeitura no que for possível.